E aí turma, chegamos aqui em Interlagos, vamos adentrar agora o evento, vou mostrar para vocês aqui, aqui ó, chega mais aí, acompanha. Chegamos rapaziada, chegamos, estamos dentro, aí ó. Bancada aqui, top. E vamos, passando o túnelzinho aqui, a gente já chega no evento, daqui a pouco eu trago mais conteúdo para vocês aí. Aqui já é o evento rapaziada, agora vamos entrar ali, mostrar para vocês tudo que tem. E aí 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 É isso aí, rapaziada. Fechou. Deu de festival. Aí, ó, tamo embora. Tamo indo embora. Já tá escurecendo. O cara já tá cansado, rodando pra caramba. Mas é isso aí. Ano que vem tem mais. Se tiver, a gente vai tá aí de certeza. Fechou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Tamo junto. Um abraço e até mais. Fui.